Bom, meus amigos, eu não tô muito bom, pai tá ruimzão do nariz, mas eu jamais deixaria de fazer esse vídeo aqui. É um videozinho sobre o Hellseas, cara, porque, assim, depois de muito tempo desenvolvendo esse jogo, muitos anos que eles estão fazendo esse jogo, finalmente a gente tem uma data exata de quando o jogo vai lançar, diferente de, pô, Blocks Roots que fica só enrolando a gente, nunca falam a data, cara, nem pra deixar uma datazinha na mente, pra gente, pelo menos, se quer pensar e, ó, meu Deus, vai atualizar, entendeu, galera? Fica feliz, a gente sabe que o Blocks Roots vai atualizar e agora sim que eles vão atualizar mais rápido, porque, pra quem não sabe, o Hellseas, ele postou um filme hoje, né, que vai estar passando uma print aí do YouTube e a gente vai reagir um pouco desse filme, vou mostrar pra vocês algumas partes importantes que eu acho e também vou mostrar pra vocês a parte onde eu mostro a data e tudo mais, pra quem tá na dúvida. O link do jogo, que é isso aqui que tá de fundo, vocês vão encontrar aí, provavelmente, na descrição do vídeo, então abre a descrição aí, clica lá, aproveita e entra no meu Discord novo e também me segue no Instagram, que vai estar passando aqui na tela, o editor vai colocar pra vocês, pra acompanhar um pouco mais da minha vida, tamo junto, é nóis, agora vamos lá, hein? Bom, já tô aqui no vídeo do Hellseas Day Movie 2, né, que é no canal oficial da Hell Games, vocês podem acompanhar por lá e eu já quero comentar algo sobre esse início aqui, sabe esse início aqui, galera? Pra quem não manja muito do inglês, obviamente, mas a gente consegue ver nitidamente o que é isso. Isso aqui é como se fosse uma assinatura e, se eu não me engano, quem assina o Gold ali, que é o mais caro, é o Silver, não sei se o Silver também, vocês vão ter acesso antecipado ao jogo. O jogo, ele vai abrir em outubro, já vou logo falar, tá ligado? Pra criadores de conteúdo e pra uma comunidade fechada. Mano, os caras meteu a skin dos caras de Day Boys, mano, ai meu Deus. Pessoal, eu amo Day Boys, não tem jeito. Vamos lá, ó, eu vou adiantar um pouco aqui, na verdade eu vou deixar passando e vocês vão ver. Ó, aqui eles estão falando um pouquinho sobre a questão do... Cara, eu vou jogar meu webcam pro lado contrário, que vocês vão ver melhor. Tá, eu joguei meu webcam aqui pro lado contrário, pra vocês verem melhor. E vamos lá, cara, eu vou dar uma puxadinha aqui, pá, só pra vocês verem o que é que eu quero que vocês vejam, tá ligado? Que é a questão do texto. Aqui eles estão falando um pouco sobre as coisas do jogo, né? Ó, aqui ele mostra um pouquinho, uma mini cena do Haki, né? A gente vai ter Haki do Rei dentro do jogo, não só os Haki normais. Haki do Rei também. Aí pronto, aqui ele fala sobre, vocês viram ali, ó, release e tal, 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 release date, né? Que seria com a data de lançamento. E vai passar ali embaixo nesse estante. Teve gente que assistiu a estreia em tempo real, mas não prestou atenção, como eu, não tinha visto. Mas vamos lá, ó. Capitão Pátria conversando com o Biri Bruto, aí não dá, né, mano? É tenso, pô. Mas é, como eu já tinha falado, o jogo ele vai ser aberto pra uma comunidade fechada e pros criadores de conteúdo no mês 10, que seria outubro. Ó lá, December for Day Public. Acho que vocês viram ali, né? Vou voltar um pouquinho de novo. Ó, December for Day Public. Então pronto, o jogo ele vai lançar pra todo mundo em dezembro. Então pra quem tava na dúvida se o jogo ia lançar esse ano ainda ou não, é, o jogo lança esse ano. Porém tá longe, cara. Tá longe, mano. O mês 12, a gente ainda vai faltar 4 meses, né, cara? Vocês vão estar assistindo esse vídeo provavelmente quase em agosto, faltando um dia pra agosto. Então 4 meses aí. Tem um chãozinho até lá. Acho que é o que falta, pra eles terminarem ali, lapidar o jogo e adicionar o que falta. E, ó lá, ó lá. Closed Comunite Early October. Esse ilha aqui é como se fosse, tipo, acesso antecipado. Ou seja, acesso antecipado pros criadores de conteúdo e provavelmente pra comunidade fechada. Creio eu que é pra quem for assinante ali e tudo mais. Mas é que tá, não compensa. Não gastem dinheiro assinando isso. Sei lá. Ó, de outubro pra dezembro dá pra aguentar, né, rapaziada? Enquanto isso, vem aqui no canal do Tigre, assiste os vídeos e assiste o vídeo dos outros youtubers pra gente ir aprendendo ao jogo. A jogar o jogo aos pouquinhos, tá ligado? Acho que é muito mais vantajoso aí. É, eu dei uma avançada aqui no filme que, pô, é 46 minutos. Eu não vou reagir 46 minutos. Jamais. Eu vou mostrar partes importantes. E também, o próprio editor, ele vai lá no filme 1, que tá no canal aqui da Real Games. E vai tirar algumas cenas de algumas frutas e vai deixar pra vocês também aí em algum momento do vídeo pra vocês irem vendo. Mas o que eu quero falar logo de cara aqui, velho. Isso aqui é muito bom. Esse jogo é o único concorrente à altura do Blocks Fruits, tá? Rapaziada. E com isso, o Blocks Fruits vai começar a atualizar mais rápido e vai atualizar mais rápido. O Blocks Fruits já tava vindo postando um bocado de coisa desde essas últimas semanas aí, né, o Hip Intra. E agora entrando em agosto, provavelmente o jogo vai atualizar a qualquer momento, cara. Eles já tinham falado isso. Ou seja, se não atualizar agora em agosto, no máximo seria em setembro. Mas creio eu que não passa desses meses que vem, né. Não chega até outubro, que é quando seria o lançamento ali pros youtubers, pra rapaziada fazer vídeo, pra comunidade fechada do Real Cias, cara. Creio eu que não. Então, agora com a data oficial do lançamento desse jogo, pode ter certeza que o Blocks Fruits vai adiantar lá a atualização e vai atualizar. E também vai começar a atualizar mais rápido. Isso aí, cara. É certeza, pessoal. Ó, isso aqui é um cutscene inicial. Cutscenes é uns bagulhos que, tipo, é decente, mas não acho muito viável ficar mostrando, ó. Isso aqui seria um sistema dentro do jogo, onde a gente meio que fica mexendo um negocinho, um zãozinho ali, cara. Pra, tipo, destravar o cadeado. Isso aqui é diferente. Esse jogo tem coisas jamais não vistas em nenhum jogo. Então, o diferencial do Real Cias é isso. Aparentemente, não vai ser um jogo tão difícil assim, não sei. Deixa eu lançar pra ver. Vai funcionar pra mobile também, pra quem tá na dúvida. Com certeza, eles vão lançar também pra console. E vai funcionar pras plataformas tudo. Não faria sentido criar um jogo tão gigante como esse e lançar só pra PC, cara. Não tem nem lógica. Ela acha que a Hell Games não é o Grand Peace, né, que foi lá lançando. O jogo não vai ser pago, até onde eu fiquei sabendo também. Então, em dezembro, vai lançar pra todo mundo de graça. Não tem essa de pago de 500 mil Robux. E vamos lá, eu vou dar uma agilizada. Onde ele já vai mostrar umas cenas de combate. Ó, aqui é a primeira cena de combate que a gente tem. No caso, ele mostrando um pouco do combate aí das Swords, né. Dá pra ver ali embaixo o inventário, onde o cara tem o Sword equipado, tem fruta equipada. Provavelmente várias coisas equipadas. Ele só não vai mostrar tudo. E vamos lá, que ele tá batalhando com o NPC, que o nome é Hydra. E ele mostra várias coisas. Ele mostra que tem, como é o nome? Perfect Block. E tem como você, sei lá, mano, dar a evasão, né. Fugir, essas coisas. Tem vários tipos de esquiva. Dá pra você combar também. Jogar o NPC pro ar. Ó, como você tá vendo ali, ele combou a espada junto com... Como se fosse o melee, né. Olha isso, mano. Que da hora. Não, esse jogo tem muita coisa. Um dia que esse jogo liberar pra galera começar a fazer vídeo antes de lançar pra todo mundo. Eu já vou trazer uns conteúdos da hora pra vocês aqui. Pra vocês irem acompanhando. Pra quando lançar, a gente já tá, ó. Ó, pêf, não tem jeito. Vou dar uma adiantada, tá ligado? Vou dar uma adiantada. Eu vou botar nessa parte do Leon. Esse Leon aqui, aparentemente, vai ser um boss. Então a gente vai ter muito boss dentro do jogo. Não vai ser só boyzinhos normais. O editor já deve ter deixado algumas frutas à amostra. Eles não mostraram muito as frutas nesse vídeo. Mas também, até porque o interesse deles não era esse, cara. Era divulgar a data. Mostrar um pouco mais do combate. É, o Haki Progression. Que seria, no caso, a progressão do Haki, né. Vai ter muitos Haki dentro do jogo. Todos o que temos na maioria dos jogos. Fora o Haki do Rei, que normalmente não tem nos jogos. Mas nesse vai ter. Um jogo que tem também o King Legacy, que vocês conhecem. E vamos lá. Aqui ele tá tirando um PVP com o Leon, né. Que vai ser, aparentemente, um boss, ó. Os boss do jogo interagem bem, viu, cara. Não, se tem uma coisa que é o game que sabe fazer, é isso. Quem já jogou Shinobi Life 2 sabe. As Kuramas lá, os bosses, eram muito bons, cara. Tipo, eles conseguem fazer um sistema de boss muito bom, né. Boss drop, drop as coisas. Os boss, tipo, combate a gente. Não é aquele negócio travado, parado, chato, mano. E, mano, muito bonito o jogo. Tá ligado? Muito bonito. Eles sabem bem otimizar o jogo também. Então, creio eu que não vai ser um jogo pesado. E ali é como se ele estivesse completando uma storyline, né. Tá pedindo ali do lado. Não sei se estão vendo no meu mouse. Defeat De Leon, né. É, derrote o leão, por assim dizer, né. Tá? Tem outras palavras também que dá pra falar. Mas vai essa daqui mesmo. Eu quero mostrar um pouco. Eu vou adiantar aqui. Eu quero mostrar um pouco da cena quando ele finaliza o Leon, cara. Ó, a animação de finalizando. Vocês viram ali, ó. Parece que cada boss tem um tipo de animação única. De um estilo. Você finalizando ele, ó. Ali vocês viram ali que ele, né. Derrotou o Leon ali. Tem um arara seguindo o cara, tá ligado? Isso aqui é strong. Isso aqui é referência ao Brasil, viu. Que respeito, tá, pô. Please. Ai, ai, que viagem. Vamos dar uma adiantada. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Pronto, essa cena do Kaido aqui. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui foi do outro filme, tá. Então, mano, vai ter dragon. Mano, na verdade, vai ter todas as frutas. O que a dimensidão de frutas que esses caras têm feito, têm pronto já. É, creio que no discórdia deles deve ter. Se eu encontrar, o editor vai colocar a imagem. Mano, vai ter todas as frutas sem imaginário. Eu vou agilizar um pouco. Ó, aqui eles mostram um pouco do haki, né. Isso é haki do rei. Só lembra o Shanks, mano. Ah, até, tipo, não é só o Shanks que tem haki do rei, né. Mas esses negócios de haki só lembram o Shanks. Que é muito OP. Só usa haki e espada, cara. É incrível, mano. Muito forte. Nem precisa de fruta, nem nada. Aqui ele tá mostrando, tipo, como se fosse uns locais, né. Na verdade, aqui seria referência à prisão. Acho que é Impel Down. Não tenho certeza. Mas, assim, eu não vou mostrar tudo. Vocês podem muito bem vir aqui depois de assistir. O link do filme provavelmente vai estar fixado nos comentários. Mas, caso não deixe, é só pesquisar. Real Seas Day Movie 2. Pronto. Eu vou dar uma pulada aqui pra vocês verem também, pra adiantar. Bora lá. Aqui ele tá mostrando, tipo, uma Dex. Vai ter uma Dex dentro do jogo. Que eu acho que é pra gente entender as ilhas que tem no jogo aqui. Seria uma Dex das ilhas, né. Location, né. Provavelmente coisa desse tipo. Ó, vamos adiantar aqui um pouco mais. Exatamente eu não sei o que é isso. Não sei se seriam bandeiras pra criar clãs. Clãs não, né. Tripulações. Ó, aqui ele tá mostrando um pouco dos eventos, né. A gente vai ter esse Abish. Vai ter alguns tipos de eventos marinhos diferentes. Que não tem outros jogos. Ship Events, né. Que são eventos de barcos. Lembra um pouco o GPO. No Blocks também tem. Como se é Abish do jogo, tá muito lindo, cara. Ó, tem um tipo de peixe diferente também. Como se fosse um tubarão. Mas tem um sistema de navegação. Tu consegue explorar o mundo abaixo. Que seria, no caso, um oceano aí, mano. O mundo abaixo, o oceano, o oceano. Ficou estranho, tá. Você consegue explorar o oceano usando, tipo, um submarino. Nossa, mano. Se fosse pra mostrar tudo aqui, ia ficar muito longo o vídeo. Então, eu tô adiantando, mostrando pra vocês o sistema aqui de craft, né. Onde a gente junta os materiais, né. Pra craftar as coisas e tudo mais. Isso aqui, vocês já sabem. Sistema de pesca. Onde vocês podem pescar os peixes e tudo mais. Não sei exatamente pra que vai servir. Mas também é bem interessante isso aqui. Aqui ele já mostra mais um pouco de sistema de combate. Dei mais adiantada, tá vendo? Tem combo aéreo. Tu consegue combar o cara no ar. Jogar ele pra cima. Depois dar uns guepo. E combar ele de novo. Então, tipo, pô, véi. A interação do jogo em cima tá muito da hora. É algo diferente que não tem em outros jogos. Eu tô vendo todo mundo falando que o jogo vai ser difícil. Que não sei o quê. Claro, cara. Assim, na minha opinião, não. Vai ser um jogo bem informativo. Como todo jogo da Hell Games. São bem informativos. Igual o Shindle Life, que antigamente era Shinobi Life. Pô, véi. São jogos interativos. Você começa ali, gira sua Genkai, seus negócios. Diferente daqui. Você não vai girar Genkai nem nada. Você vai ter que buscar fruta. Saber se você quer ser espadachim. Ou usuário de tiro de luta. Ou um híbrido. Tá ligado? É tipo isso, mano. Muito massa. Aquele ficar mostrando um sistema de combate. Animação da capa. Balançando, parada ali e tudo mais, mano. Muita coisa massa. Deixa eu ver se eu adianto mais um pouco. Aqui ele tá usando, tipo, uma Knife, né? É. Como se estivesse usando a Knife. Você vê pela posição que segura da mão. Ah, deixa eu passar mais um pouco. Ele vai mostrar a espada aqui agora. Mano, aparentemente vai dar pra você customizar a sua weapon. Aqui ele tá meio que customizando a katana dele, ó. Ó, King Blade. Na verdade, eu acho que ele escolheu outra espada. Trocou a classe ali, ó. Vocês viram? Mano, vai ter tanta coisa nesse jogo que faz até sentido eles abrirem alguns meses antes. Pra gente ir conhecendo o jogo, tá entendendo? Porque senão, a gente vai se perder, mano. Tem como. Se perde mesmo, que é muita coisa que tem. Tá, aqui chega uma parte interessante. Aqui, acho que é a questão das habilidades, né? Dá pra ver ali, ó. Agile, que no caso é pro cara, tipo, se esquivar essa tactic. Que seria ali um azul. Acho que deve ser referente à defesa. E essa Fierce, o stack, acho que é referente à ataque. Ali do lado, dá pra ver que a gente tem a questão dos status points, né? Indo race, que seria, eu acho, que defesa. Relacionado à defense. Um deve estar ligado ao outro. Rielte, que é vida. Esse espiritual, não sei se vai estar relacionado à força de fruta. Willpower, não sei o que se torna... Não sei o que seria, né? E esse luck também, não sei o que seria. Tem um luck ali, ó. Não sabemos o que seria aquele luck. Mas tá bom, mano. É muita coisa. É coisa que a gente fica até perdido. Mas ali já deu pra entender que seria, tipo, ó. Poster Storage, né? Como se fosse um armazenamento de habilidade, mano. Aí tu consegue equipar ali no lugar, ó. Aí tem dizendo o que cada um faz. Vocês viram ali, né? Ali tem dizendo, ó. Double Jump. Deixa eu ver, ó. O Zing Jump. Front Dash. And Punch. Você vai pra frente e dá um soco ao mesmo tempo. Cara, tem muita coisa, mano. Eu espero que esse jogo, quando lançar, ele esteja dubladinho. Dubladinho, entre aspas, né? Traduzidinho. Dubladinho, não. Traduzidinho. Pra gente, BR, fica um pouquinho mais fácil, mano. Porque o jogo todo em inglês é triste, viu? Assim, a gente acostuma. Mas eu prefiro sendo no BR. BR, fica mais fácil, entendeu? Ó, vocês veem, ó. Flash Dash. Deixa eu voltar ali, ó. Habilidade com o nome Flash Dash. Dash Speed with Directional Control, né? Tu consegue controlar a direção. Mais ou menos isso. Deixa eu ver. Ah, aí, ó. É como se fosse um... É, é como se fosse... Eu ia falar Flash Step, mas não é isso. É realmente um Dash. É aquele Dash que fica, tipo, as sombras, cara. É muito massa, mano. Tá doido? Tem muita coisa. Deixa eu avançar mais um pouco. Pra mostrar pra vocês. Ah, mano. Não tinha como não mostrar essa parte. Olha esse PVP insano, velho. Que eles tiram com o Boss, mano. Aqui seria mais um Boss, né? Que a gente vai ter no jogo. Vai ter tanto Boss, tanto Farm. Que não vai virar noite jogando, rapaziada. Esse Boss aqui é referência ao Gigante, né? Se não me engano, é um Gigante. Que tem numa pista, é isso mesmo. E, mano, olha aí, velho. Olha a gameplay, mano. Olha o Boss interagindo, tipo, afastando. Como se entendesse que você tá se aproximando. Defendendo. Mano, que massa, velho. Olha isso. Ele usa, tipo, uma habilidade zona de longe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver, ó. Ó, ó, ó. Zou, Zou. Nossa, mano. Cê é louco. Tá muito massa, velho. Nossa, cara. Tá muito massa. E como eu falei, cada Boss é como se ele tivesse uma... Uma exatamente posição que ele vai fazer quando você for finalizar ele. Deixa eu ver se eu encontro essa cena pra mostrar pra vocês. Deixa eu avançar mais um pouco. Eu vou encontrar quando ele quase estiver derrotando. Tá quase. Aí, ó. Ó, ó como ele fica. Ele fica de joelhos. Como se ele fizesse uma posição pra você chegar lá e finalizar ele. Olha que louco, mano. Massa, velho. Tu é doido, mano. Eu espero que todos esses Boss drop em várias coisas, cara. Eu vou ficar feliz, mano. Ah, ou mais um Boss de novo. Ó, até meu Boss tá no jogo, cara. O Boss do tigre, mano. Katami, né? O nome do Boss. É um tigre branco com espadona na fuça, filho. Rapaz. Mano, que coisa que esse jogo vai ter. Eu fico até maluco, mano. De chegar tanto conteúdo. E eu não consegui destrinchar tudo com vocês. Mas ainda bem que eu tenho vocês pra me ajudar. Deixa eu avançar um pouco. Depois que vocês quiserem assistir, vocês podem ver melhor. Mas aqui é só ele batalhando com o Boss. Eu vou avançar um pouco pra mostrar o Haki pra vocês. Questão do Haki. Eu acho que aqui é agora que ele vai mostrar. Ó lá. Aqui ele mostra um pouco do Haki. Dá pra ver ali do lado. Poster Storage, né? Observation. Vários tipos de Haki da observação. Não é um só, pelo visto. Ali tem tipo uma pontuação do lado. Onde você consegue colocar os pontos. Tanto no Haki do Armamento. Quanto no Observation. Quanto no Conqueror. Tá ligado? Mano, que top, cara. Tu consegue escolher o Haki Design. Mano, pra vocês verem, velho. Você consegue customizar o Haki. Aqui ele é como se ele estivesse customizando o Haki. A cor. É... Em qual parte do corpo ficar. Então é aquele que a gente tá acostumado a fazer no Blocks Roots. Se não é que é customizar o Haki. Muito massa. E dá pra ver que tem vários tipos de Haki do Rei ali também, ó. De várias... Não sei dizer, mano. É porque também tá tudo... É tudo algo novo esse jogo pra gente. Então não dá pra falar tudo. Mas dá pra ver que existem vários tipos de Haki ali do lado. A não ser que isso seja só visual e depois eles vão mudar. Mas, cara. Mano, muito massa esse sistema de Haki, velho. Deixa eu ver se eu pego a parte aqui que ele mostra. Cara, vai ter que usar Haki via Bluetooth. Vocês tá ligado o que eu tô falando? É um episódio que o Shanks usa, né? Não sei se isso foi bom falar isso se eu dei spoiler. Mas, mano. Esse negócio de Haki via Bluetooth é doideira. Eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Deixa eu ver se é nessa cena. Vamos ver se é nessa cena aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui ele tá mostrando o Haki da observação. Você viu ali os dodges, né? Que a gente chama assim. Ó lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Não. Aqui não é a cena do Haki Bluetooth. Eu quero ver o Haki Bluetooth. Mostra pra nós. Oxi. Ó, voltou. Ó os olhinhos como fica por causa do Haki, mano. Caraca, que top, hein? O jogo não tá pra brincadeira não, mano. Será que agora o Haki Bluetooth? Ah, ele virou o Dino, ó. Mostrou uma única fruta nesse vídeo. É como se fosse a T-Rex, né? Um único Dino mostrou. Ó o Haki Bluetooth. Vocês viram? Lançou o Hakizão de longe, mano. O cara fica todo stunado ali, ó. Por um certo tempo. Deixa eu ver se eles vão mostrar um pouquinho lançando de longe. Ó, mostrou. Mostrou lançando de longe, cara. Olha só. Sim! Mano, lembra muito o episódio do Shanks, esse Haki Bluetooth aqui. Aqui viu Wi-Fi, pô. Isso é algo que a gente não vê nos jogos, mano. De One Piece. Esse sistema de você lançar o Haki assim no cara de longe. É algo muito avançado, né, mano? Não tem como, pô. É o games não tá vindo pra brincadeira. Isso aqui já seria tipo o Haki do Rei, né? A cena lá do Luffy andando. Aí vai tirar um cochilinho e depois volta. Mas aí, galera. Realseas is real, né? Comenta aí o que é que vocês acharam desse filme. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo. E assistam também o filme inteiro lá no canal deles. Que aí vocês vão ter mais uma noção melhor de tudo que vai vir. E data de lançamento, como eu já falei. Dezembro pra todo mundo. Outubro pra acho que os youtubers, né? Pra comunidade fechada conseguir fazer vídeos aí antecipados. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O link do jogo vai tá por aí ou na descrição fixado no comentário. Pra vocês já favoritarem, já acompanharem o lançamento do jogo. E agora sim o Bloxfruits tem um adversário à altura, cara. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e tchau.